Em vários países, o uso de máscara vem sendo recomendado como uma das principais estratégias de combate ao coronavírus causador da Covid-19, especialmente em lugares fechados e com grande circulação de pessoas, onde não é possível manter o distanciamento social. Por outro lado, postagens nas redes sociais sugerem que elas não são eficazes, mas especialistas discordam. Existem dois benefícios possíveis para o uso de máscara, proteger quem as usa ou funcionar como uma barreira para a dispersão do coronavírus, evitando que alguém infectado, porém assintomático, transmita o vírus para outras pessoas. Vários outros trabalhos e estudos cientificamente comprovados mostram que o uso de máscaras é fundamental. O importante é saber usá-las e manter distanciamento social rigoroso em momentos em que se está sem máscara, por exemplo, na hora de comer ou tomar um cafezinho. Portanto, a mensagem segue clara. Use máscaras. Elas são aliadas importantes para a proteção individual e coletiva contra a Covid-19. Essas recomendações são de especialistas da Sociedade Brasileira de Efectologia e da Escola Nacional de Saúde Pública da Feocruz. Se liga na Dica. Informação clara, acessível e para todo mundo. Se liga na Dica. Uma produção da Câmara Municipal de Sorocaba.